Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, eu estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, até aqui temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, 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 mas muito está feliz por isso. Glórias a Deus, queridos, olha só, entrando aqui para darmos continuidade ao nosso propósito de oração com a certeza de que o nosso Deus é aquele que cuida de nós, que fala conosco, que direciona e que com certeza renova suas forças aí nesta hora por intermédio da sua palavra. veio para ouvir a voz do Senhor, então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar contigo, prepara aí a tua alma, o teu coração para se alimentar da palavra de Deus. Queridos, vamos dar continuidade ao nosso propósito de oração que tem por tema, a minha oração foi ouvida. E eu sei que a sua oração está chegando no trono da glória e daqui a pouquinho o Senhor vai responder sim e você vai ver milagres acontecendo ao teu redor. Se você já crê, toma posse, recebe esta palavra em nome de Jesus, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Olha o que diz a palavra de Deus para mim e para a tua vida, lá no segundo livro de Reis, capítulo de número 20, versículo de número 11. Segundo Reis 20 e 11, assim diz a palavra do Senhor. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra dez graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acasso. Aqui você vai entender que um milagre havia acontecido, nós vamos entender que o Senhor havia entrado com cura na vida do rei. E o interessante é que quando é feito este milagre, quando é operado este milagre, Deus, ele deixa com que o rei Ezequias venha a decidir se ele quer que os degraus avance ou retorne. Os graus avance ou retorne o relógio? E ele decide por voltar. Você está entendendo? Ele decide por pedir que Deus faça retornar os graus do relógio. Agora, sabe o que é que eu acho lindo? A Bíblia vai nos falar que quando o profeta, ele escuta o que Ezequias queria, ele vai clamar ao Senhor, ele ora a Deus, para que Deus volte o tempo. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Quantas vezes nós estamos preocupados com algo que foge do controle das nossas mãos, que nós não conseguimos resolver de imediato ou que nós achamos que não vamos conseguir fazer e nós esquecemos que nós servimos ao Deus que é dono do tempo. Nós esquecemos que servimos a um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que diz que quando ele quer, ele adianta o relógio ou ele atrasa o relógio. Você está entendendo? Quando ele quer, ele simplesmente faz acontecer. E a Bíblia vai nos falar que o profeta Isaías, diante dessa situação, ele clama ao Senhor. E Deus faz voltar os graus do relógio. O Senhor faz voltar o tempo naquele lugar para marcar o milagre. Deixa eu falar uma coisa. A tua oração vai mexer até no tempo aí neste lugar. A tua oração, olha aqui, vai mexer em muita coisa aí neste lugar. Porque Deus está falando para você nesta hora, descansa. Está pensando o quê? Está pensando que está tudo fora de controle? Está não, está no controle da mão de Deus. Pode até não estar no controle da mim e das tuas mãos, mas está no controle da mão do Senhor. Você tem orado aí neste lugar? Ah, te prepara que até o tempo vai começar a colaborar. Até o tempo vai começar a se ajustar naquilo que você precisa ir neste lugar. Porque Deus está dizendo para você nesta hora, a tua oração foi ouvida. Se você crê nessa palavra, vai tomando posse. Declara aí nos comentários, em nome de Jesus, eu creio nesta palavra, Senhor. Eu creio nesta palavra, Deus. Papai fala para você neste exato momento. Que olha aqui, que até o tempo vai começar a se ajustar de uma maneira sobrenatural. Tinha gente que estava preocupado com o tempo. Tinha gente que estava preocupado com o andamento da situação. Que estava incomodado com o que estava acontecendo. E papai está dizendo para você, até o tempo vai ser moldado. Até o tempo vai colaborar. Até o tempo vai se ajustar aí neste lugar. Para que saibam que Deus é Deus e opera milagre na tua vida. Te prepara. O tempo era o que mais te prejudicava aí? Pois é o que mais vai te beneficiar. A partir de agora, papai está dizendo para você. Aquieta o teu coração. Porque a mão de Deus já está agindo. Porque você dobrou o joelho na presença do Senhor e pediu uma providência de Deus, não é verdade? E lembra que Deus é dono do tempo e o tempo está nas mãos do Senhor. Deus vai usar do jeito como Ele quer. Deus vai usar o tempo do jeito que Ele quer. Aqui você vai entender que o tempo estava sendo usado para marcar um milagre. Para marcar um grande agir de Deus. Verdadeiramente o que vai acontecer aí neste lugar é milagre. Você orou a Deus e disse, Deus, eu não tenho mais controle de nada. Eu não consigo mais fazer nada. Senhor, está longe do alcance das minhas mãos. Aí o papai fala para você, ei, estou movendo até o tempo para te abençoar. Estou movendo até o tempo. Estou ajustando o tempo. Controlando o tempo. Dando ordem ao tempo. Para você sair daí marcado com este milagre. Para que saibam que foi Deus que fez na tua vida. Eu imagino as pessoas olhando para aquilo que estava acontecendo. Vendo o grau do relógio voltar. E se perguntando o que está acontecendo. Eu imagino que naquela época teve gente se perguntando o que está acontecendo. E alguém deve ter aberto a boca e deve ter falado. Deus moveu o tempo. Deus ajustou o tempo. Para marcar uma vitória na vida do rei. Para marcar uma vitória na vida de Ezequias. Vai ser desse jeito aí. Vai ter gente olhando e dizendo assim, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Aí alguém vai abrir a boca e vai dizer, Deus está ajustando o tempo para dar vitória. Deus está moldando o tempo. Deus está usando o tempo para colaborar com esta pessoa para lhe dar vitória. Te prepara. Vão falar a teu respeito. O testemunho não vai ser só teu não. Vai ter alguém falando a teu respeito aí neste lugar. Vai ter alguém falando a respeito do que Deus está fazendo na tua vida aí neste lugar. Você crê? Declara aí nos comentários. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. O Deus do sobrenatural está movendo no teu cenário. O Deus do sobrenatural está tocando no tempo. O Deus do sobrenatural está marcando a tua vida. E papai está dizendo para você. Teve oração? Então te prepara. Vai ter resposta de Deus. Na Blasorene canta. Papai está falando para pessoas aqui nesta hora. Pessoas que controladoras gostam de controlar o tempo. Gostam de fazer, de estar no controle de todas as coisas. Papai está dizendo agora descansa que o tempo já está na mão dele. Descansa que esse propósito já está na mão dele. Descansa que esse cenário já está sendo tratado por ele. Papai está dizendo para você. O que antes era o que mais te prejudicava, agora vai ser o que mais vai te beneficiar. O que antes era um grande prejuízo na tua vida, a partir de agora vai ser uma vantagem. Porque Deus é Deus que muda cenário. Deus é Deus que usa aquilo que outrora era contra nós. Deus usa a favor. Você está entendendo? Outrora nos prejudicava, agora nos beneficia. Papai está falando para você. Estou pegando este negócio na mão e estou usando para marcar a tua vida com este milagre. Você orou? Olha aqui, Deus já está movendo no reino espiritual para te dar vitória neste lugar. Se você crê nessa palavra, declara. Eu recebo esta palavra, Jesus. Eu recebo esta palavra, Senhor. Vai ter gente chegando para você admirado. Dizendo assim, eu pensei que não ia dar tempo. Eu pensei que não tinha mais tempo. Eu pensei que o tempo não seria o suficiente. Aí você vai dizer, eu orei ao dono do tempo, criador do tempo. Deus está dentro e fora do tempo e ele faz o que ele quiser. Você está entendendo? O papai está dizendo, descansa que eu estou no controle. E esta vitória você vai cantar. Você vai cantar. Você orou, dobrou o joelho em lágrimas na presença do Senhor. Deus está dizendo, te ponho de pé. Marco a tua história. Usa o tempo a teu favor. E você sai daí glorificando, agradecendo pela oração respondida na tua vida. Se você crê, toma posse e recebe. E entende que esta palavra é para você. É dos céus, para a tua vida. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Este Deus maravilhoso que está dentro e fora do tempo. Controla o tempo porque ele criou o tempo. Estava te prejudicando o tempo. Agora ele vai começar a colaborar porque Deus é Deus. Era contra? Pois agora vai se tornar a favor porque Deus é Deus. Era prejuízo? Pois vai ser vantagem porque Deus é Deus. E a tua oração foi ouvida. E vai ser respondida no sobrenatural para a glória do nome do Senhor Jesus. Olha só, vamos orar? Põe teu pedido, tua pedição, teu pedido de oração aí nos comentários. Você ora daí, eu ora daqui. Juntos nós obtemos vitória para a glória de Deus. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer. E não te sede de santo nome. Meu Deus, eu quero colocar cada um nas tuas mãos, cada vida, cada casa, cada família, cada lá. Quero colocar cada pessoa, meu Senhor, que talvez estava olhando ao seu redor, para o seu cenário, estava vendo que o tempo, Senhor, não colabora. Pelo contrário, só prejudica, que as coisas não se encaixam, não acontecem, que nunca dá tempo de fazer nada. Mas, meu Deus, a partir de agora, o Senhor está intervindo nessa situação de uma maneira linda. Meu Deus, porque ouve oração, então também vai ter resposta e resposta, meu Deus, agindo no sobrenatural. Eu profetizo em nome de Jesus que o que antes era prejuízo, hoje vai ser vantagem. Eu profetizo que aquilo que era contrário, agora vai ser o favor. Aquilo que outrora te prejudicava, vai te beneficiar para a glória de Deus aí, neste lugar. E você vai saber que é o dono do tempo que está te dando vitória. É o dono do tempo que está respondendo a tua oração. É o dono do tempo que está agindo a teu favor, para que você saia daí com o milagre na mão. Se você crê, toma posse e recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, que papai do céu abençoe poderosamente, que o Senhor seja contigo. Deixa a tua curtida, compartilha com alguém. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se já é inscrito, convida mais um, tá bom? Não deixa de olhar as histórias do YouTube e também de seguir lá no Instagram, Natália Leandro Oficial. Estou te esperando. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo. Jesus fica na paz de Cristo. Amém? Tchau. 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 Tchau.